Não recebi nada Chegou sim, eu tô enganando ele Qual que é o valor? Eu transfiro pra ela, entro na VTR Eu transfiro no meio do caminho 2 mil, tá bom Pode transferir os dois que vai ficar melhor ainda Ah, sério Beijo, como foi a greve? Me respondam Não aconteceu, não aconteceu Ah, entendi Palhaço, enganei os dois, eles vão me dar 2 mil Ah, recebi mais 2 mil Ah, palhaço Oh, tá de flor emganado